Salve, salve, galera! Tudo bem? NBB adiado indefinidamente. A Liga Nacional de Basquete anunciou no começo dessa semana que há cerca de 30 partidas que faltam para acabar a primeira fase do NBB foram adiadas até que se encontrem novas datas e novos locais para a disputa delas. Isso porque o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou também no começo da semana que os eventos esportivos não poderão acontecer no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, melhor dizendo, a partir da próxima sexta-feira. Então, NBB ali, que voltaria agora no meio da semana, quarta, quinta-feira, com todas as partidas adiadas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também dar like nesse vídeo. É muito fácil, não tem esforço nenhum e ajuda muito a gente. Antes da gente começar também, só um esclarecimento, eu fiquei um pouco ausente aqui nos últimos dias, sofri uma perda familiar muito grave, muito séria. Então, me recolhi um pouco. Nem acompanhei o jogo das estrelas ao vivo, por exemplo. Então, ainda estou recuperando esse tempo perdido, vendo tudo o que aconteceu nos últimos dias para me atualizar e trazer as melhores análises aqui para vocês. Mas já estou gravando outros vídeos também para lançar nos próximos dias. Beleza? Mas vamos aí. Bom, NBB parado, por mais que se pareça que aconteça isso pela segunda temporada seguida, já que ano passado também primeiro se suspendeu o NBB, depois ele foi cancelado, mas agora é um pouco diferente. É um ano de pandemia, a gente já sabe como algumas coisas funcionam, o que dá, o que não dá para fazer. Então, não é exatamente a mesma situação. Pode até ter o mesmo resultado, mas os caminhos provavelmente serão um pouco diferentes. Mas vamos lá, né? Recapitulando um pouquinho aqui, jogo rápido, o NBB, essa temporada, disputado em formato de minissédies, mais de 80% desses jogos em São Paulo, e por mais que exista o argumento de ser mais fácil para aplicar protocolos, para contornar eventuais contaminações, a grande verdade é que o motivo foi muito mais financeiro também. Era muito mais barato, tanto para a Liga Nacional quanto para boa parte dos clubes apoiados pelo CBC, pelo Comitê Brasileiro de Clubes, jogar tudo em São Paulo. Então, funcionou tudo ali até fevereiro, quando foram proibidos os eventos esportivos também desse calibre aqui em São Paulo. E aí foi tudo para o Rio de Janeiro. E essa mudança para o Rio de Janeiro, ela foi, assim, primeiro, por dois motivos, principalmente, né? Primeiro que faltavam poucos jogos para acabar o NBB. Quando a gente fala em 30 jogos, parece muita coisa, mas você mata em poucos dias, né? A Liga Nacional consegue ali fazer 3, 4 jogos no mesmo dia, você acaba isso em 10 dias, né? Dá para fazer, mas principalmente pelo Jogo das Estrelas, né? Porque a mudança para o Rio de Janeiro permitiu a realização da edição dessa temporada do Jogo das Estrelas. Eu já falei aqui em outros vídeos como o Jogo das Estrelas é crucial para o andamento financeiro da Liga Nacional de Basquete. Já não aconteceu ano passado, né? Ficar sem o Jogo das Estrelas dois anos seguidos seria muito complicado aí para a saúde financeira da Liga, pensando até em continuidade para a temporada seguinte, então eles fizeram ali, mudaram o ginásio, mudaram a cidade e tudo para conseguir fazer. Agora, a situação está ficando insustentável, pelo menos visto de fora, está ficando um pouco feio. Um pouco não, muito. É praticamente indefensável a continuação do campeonato. O Jogo das Estrelas já seria, já era complicado de ser feito. Mas, como eu disse, pensando em continuidade da modalidade e tudo mais, ainda podia haver um esforço ali e fazer o Jogo das Estrelas. Mas, agora, você vai ficar procurando o reduto no Brasil inteiro, o lugar que dá para você disputar para fazer cerca de 30 partidas dessa reta final. Eu acho um pouco complicado. Ainda mais considerando que, por mais que as posições dentro dos blocos do NBB não estejam fixadas, não estejam totalmente definidas, mas a gente sabe qual vai ser o G4. Tem uma indefinição só do G4. A gente sabe qual vai ser o G12. A gente só tem uma indefinição do G12. Então, está morrendo 3.200 pessoas por dia. Por dia. É quase que inconcebível você manter uma atividade esportiva da maneira em que está sendo feita, expondo todo mundo, não só jogadores, mas a galera que trabalha também, enquanto está acontecendo tudo isso. Não existe clima no Brasil. É impensável você fazer, você ter um evento esportivo, você ter um entretenimento, porque, no final das contas, se trata um pouco disso, além da parte profissional dos atletas, mas para o público em geral é um entretenimento. Ter uma situação dessa enquanto morrem 3.200 pessoas e subindo por dia aqui no país. O futebol também está apagando uma situação ali que é inacreditável de ficar colocando jogo de Campeonato Paulista em volta redonda, jogo de Copa do Brasil entre time paulista e catarinense no Espírito Santo, desvirtuando completamente o significado do esporte. O dinheiro fala, o dinheiro fala, a gente sabe, mas já falou no Jogo das Estrelas. O Jogo das Estrelas quiseram colocá-lo como uma grande ação social para ajudar vítimas e entidades que ajudam sobreviventes nessa pandemia, mas a gente sabe, eu falei aqui para vocês também, a gente sabe que a realização foi única e exclusivamente por conta financeira. Tanto é que na transmissão eles quase nem falaram das entidades, não divulgaram quanto foi arrecadado, o que foi arrecadado para ser doado para as entidades. Então, foi muito mais um pano de fundo para você fazer o evento e garantir o sustento da liga. Agora não, meu, faltam 30 jogos, sabe? Tudo bem, é cerca ali de 16, 17% do campeonato, dos times, mas não é hora de fazer. A meu ponto, a meu ver, não é hora de fazer. Eu sei que o calendário também é um pouco complicado porque tem Olimpíadas no meio do ano, tem pré-olímpico um pouco antes ainda, então ali teremos jogadores do NBB no pré-olímpico, não só brasileiros. Então, não existe muita margem de manobra, mas a Liga Nacional de Basquete poderia estudar ali algumas soluções possíveis. Por enquanto, ela está tentando realizar todos os últimos jogos em outro lugar, seja ali Brasília, seja Minas. Tem que ver também a questão dos custos. Quando tudo foi passado para o Rio de Janeiro, boa parte dos custos ficaram com o Flamengo, que se dispôs a pagar a arbitragem, os custos operacionais mesmo, também de filmagem das partidas. Mudando para outro lugar, seja Minas, seja Brasília, seja Macaé, qualquer outro. Tem que ver como vai ficar essa questão dos custos, mas é impensável. É impensável nessa situação que o Brasil vive hoje você continuar com entretenimento, com eventos esportivos. pode ser desde cancelar esses jogos restantes e partir logo para o playoff. Pode ser também realizar partidas num número suficiente apenas para que todas as equipes tenham o mesmo número de jogos, que acho que é 26 ou 27 os times que mais disputaram. Colocar todo mundo nessa linha, fazer menos jogo. É uma alternativa também. Acredito que a Liga Nacional também estude, por mais que seja uma solução mais drástica, cancelar o campeonato de novo, assim como foi ano passado. Muitos clubes sofreriam, a própria Liga Nacional sofreria, mas a gente está no pior momento da pandemia, o pior país do mundo na pandemia no momento, o Brasil. Então, não há que se descartar nem um pouco. É uma possibilidade que merece muita análise, inclusive. Para continuar um pouco, falar um pouquinho dessa nota que a Liga Nacional soltou, avisando que haveria essa mudança dos jogos, ela também comenta ali a questão dos testes de Covid, que foram 64 atletas testaram positivo ao longo de toda a temporada, acho que 21 membros de comissão técnica e 10 árbitros. Se eu não estou enganado com os números, os dados são esses. E ela coloca como uma grande vitória, porque foram feitos inúmeros testes, milhares de testes e só 64 positivos. Mas aí é texto de assessoria, né, gente? É texto institucional. Você não tem que ver pelo número de testes, porque um mesmo jogador já fez inúmeros testes e deu positivo uma vez, duas vezes no máximo. Então, é claro que a porcentagem de testes positivos, contando todo o macro, vai ser ínfima, vai ser muito pequena. Mas a análise mais correta é outra. É você ver que até agora, 232 jogadores entraram em quadra pelo NBB e desses 232, 64 pegaram Covid. Isso dá mais de 25%. É mais de um a cada quatro jogadores. Eu não consigo ver isso como um sucesso. Me desculpem, mas um a cada quatro? Não é. Isso sem contar com missão técnica e arbitragem. Então, o texto de assessoria ali, se vangloria de no jogo das estrelas não ter tido nenhum caso positivo, isso foi ótimo, mas ao longo de todo o campeonato houve ali uma maquiagem nos dados para parecer que estava tudo certo. E, putz, não está. Só que a questão também é a seguinte, eu também já falei isso em outras oportunidades aqui. Os próprios jogadores querem continuar. Os próprios jogadores não estão se ligando muito. Apenas um atleta do São Paulo teve complicações mais graves, de complicações inspiratórias mesmo, de avanço da doença, mas outros foram internados no Pinheiros, no Minas. Atletas tiveram que ser hospitalizados, mesmo que por pouco tempo. Houve casos assim no Brasil, mas mesmo assim, boa parte dos atletas não se manifesta contrariamente. a associação dos atletas também apoia a continuidade do NBB. Então, só me resta lamentar e torcer para que nada de ruim aconteça. Mas vamos lá, é mais de um caso a cada quatro. Achar que isso está bom é fechar os olhos para a situação que está acontecendo no Brasil, fechar os olhos para a própria saúde, para a saúde dos seus próprios, dos seus próximos, da sua família, dos seus amigos. Infelizmente, a ideia que passa é que só vão se preocupar mesmo quando morrer alguém. Então, é mais ou menos nesse ponto que estamos. A Liga Nacional de Basquete deve fazer uma reunião na próxima quinta-feira, mais uma, né? Amanhã, a contar da data que eu estou gravando esse vídeo. Talvez ali haja novas definições ou o agendamento de novas reuniões para se definir o que vai ser feito nesse restinho de NBB, ali 30 partidas mais playoffs. Beleza, galera? Como eu disse, eu estou me atualizando do que aconteceu nos últimos dias, mas já estou gravando outros vídeos. Aguardo você nos próximos dias. Não se esquece de dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Muito obrigado. Até a próxima. Fica em casa e falou!